Olá! Você está endividado? Não consegue dormir à noite pensando naquela fatura de cartão de crédito que está atrasada há meses? Calma! Não precisa se desesperar. Uma solução pode ser o crédito consignado. Você tem dúvidas sobre esse tipo de empréstimo? Se tiver, a gente vai responder aqui no Saiba Mais. Estamos no estúdio com Roberto Piscitelli, do Conselho Federal de Economia, que vai tirar as principais dúvidas enviadas pelos nossos espectadores. Bom, para a gente começar, Roberto, o que é o empréstimo consignado e quais são os beneficiados? O crédito consignado é aquele crédito cujas prestações são descontadas na folha de pagamento, seja dos salários, seja dos proventos de aposentadoria, seja das pensões. Então, o servidor, o aposentado, o pensionista, obtém o crédito junto a uma instituição financeira conveniada ao órgão ao qual ele está vinculado, ou ao próprio INSS. E, a partir disso aí, mensalmente ele vai sofrer o desconto da parcela correspondente, assim como ele sofre desconto, por exemplo, da contribuição previdenciária, do imposto de renda, ou seja, ele já recebe o valor líquido do seu salário. E que documentos são necessários para adquirir esse empréstimo? Porque, a rigor, só precisa se demonstrar o vínculo que o servidor ou aposentado tem, no caso com o INSS, e a comprovação do rendimento mensal através do seu contra-cheque. Em alguns casos pode até ter nome sujo, mas é realmente um empréstimo muito fácil de ser administrado, muito seguro para a instituição financeira, o que ajuda a entender a razão de a taxa de juros ser tão baixa. Não tão baixa, porque no Brasil nenhuma taxa de juros é muito baixa, mas é bem mais baixa que as demais. Roberto, a representante da Rádio Nacional de Brasília, Cátia Oliveira, nos enviou esta pergunta. Vamos acompanhar. Gostaria de saber quantos pedidos insistentes e as armadilhas? Os órgãos de entidades estatais, públicos e o próprio INSS, oferecem um rol de instituições que são autorizadas a operar, a fazerem esse tipo de operação. Então, não há dificuldade em identificar essas instituições, isso inclusive nos dá a oportunidade de avaliar as condições que cada uma delas nos oferece. Onde os juros são mais baratos, onde os prazos são maiores. Fazer esse comparativo para ver qual é mais vantajoso. E de modo que a rigor nem é preciso recorrer a intermediários, aos correspondentes. Às vezes é preciso tomar um certo cuidado por causa da insistência, vamos dizer assim, desses intermediários em captar clientes para as instituições às quais eles estão ligados. Que eles ganham comissão por isso? E é preciso ter, exatamente, é preciso ter muito cuidado em relação às condições que são oferecidas. Quer dizer, eu recomendo que insistentemente que as pessoas examinem o tipo de contrato que estão assinando. Se as condições, por exemplo, oferecidas por esses intermediários correspondem àquelas que constam expressamente nos contratos. Além das fraudes que podem existir, né? Além das fraudes que são muito comuns em relação a esse tipo de modalidade. A pergunta a seguir foi enviada no nosso Facebook pelo Aurélio Prado de Séris Goiás. Vamos ver aqui no telão. Em uma eventual quitação antes do fim do contrato, existem estímulos tipo descontos especiais? Não, não necessariamente. Há sempre uma possibilidade de renegociar ou tentar renegociar a operação com a instituição financeira. Muitas vezes a instituição financeira não tem muito interesse em renegociar ou em conceder, por exemplo, descontos por pagamentos antecipados. Então, é uma questão de verificar caso a caso se realmente existe essa possibilidade e verificar também se isso é realmente vantajoso. Porque pode ser que o desconto que esteja sendo oferecido, anunciado, não seja compensador. Ou seja, não compense aquele acréscimo que foi calculado quando da assinatura do contrato. E por fim, uma última pergunta enviada também no nosso WhatsApp, o Luiz Adalberto da Silva, diretor adjunto da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. E gostaria de saber como ocorrerá o índice para o impresso consignado no novo sistema financeiro adotado pelo telão? Bom, não há, não está sendo anunciada nenhuma redução, por enquanto, de taxas ou uma reformulação, vamos dizer assim, dessa modalidade de operação. Bom, Roberto, muito obrigada pela participação, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, sempre à disposição. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, pelo twitter, arroba tvnbr ou pelo whatsapp, 6199-860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada por sua audiência.